Todo mundo tá feliz! Todo mundo pede ris, todo mundo para de tocar, todo mundo tá feliz, todo mundo quer dançar, todo mundo pede ris, todo mundo para de cantar, batendo palma e dando um grito, levanta a mão passando energia, batendo palma e dando um grito, levanta a mão passando energia. Eu quero ver, levanta a mão, vem balançando, 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 balançando. E aí 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 E aí